Humor. Humor é uma palavra que carrega um significado muito especial. Ela representa a capacidade de rir de si mesmo e das situações da vida. O humor é um sentimento que nos ajuda a relaxar, a aliviar o estresse e a enfrentar o desafio do dia a dia. Uma boa dose de humor pode transformar um dia ruim em um dia bom. Ele nos ajuda a ver o lado positivo das coisas e a encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. O humor é uma forma de expressão que nos permite sermos criativos e exportâneos. O humor também é uma forma de conexão entre as pessoas. Ele nos ajuda a nos relacionarmos melhor com os outros e a criar laços de amizade. O humor é uma linguagem universal que todos entendem, independente da idade, cultura ou origem. Por isso, se você tem um bom senso de humor, apurado, use-o para alegrar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Faça piadas, conte histórias engraçadas e divirta-se. Afinal, a vida é curta demais para não ser vivida com um sorriso no rosto. Espero que tenham gostado do meu texto. Se precisar mais de mim, é só me chamar. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar. Aplicar para ajudar. Não deixe de curtir uma dankechuss. Mas thrive, para magicar um negócio. Por isso, se separar, por tantas pessoas. Hoje, não deixe de curtir.